E aí pessoal, beleza? Vamos aqui fazer a toa hard 40 com um shield como líder, vou levar esse time aqui e vamos ver o que vai dar, aqui eu vou focar direto no boss com ele Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pronto, agora vamos fazer o boss aqui Utupi todo mundo de dot agora Pronto, agora vamos fazer o boss aqui 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 Beleza Próximo vídeo, então a gente faz aqui o andar 50 da tua heart Deixa eu ver quem é aqui É o onça, então é isso, próximo vídeo a gente faz aqui o onça na 50 heart Valeu por ter acompanhado e até a próxima